Então a pergunta de um inscrito que me pediram para estar fazendo esse vídeo foi desse jeito pessoal Quando ele tenta iniciar o WhatsApp, toda vez que ele vai tentar fazer essa verificação aqui do número dele para mandar um código Não chega nenhum código, ele fica esperando por horas, quando clica aqui em reenviar SMS também não chega, demora bastante Quando ele vai clicar em me ligue, demora bastante, pede para esperar 7 horas e até 24 horas já aconteceu isso Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar como você resolver esse problema para toda vez quando você iniciar o seu WhatsApp Você não ter mais aí esse problema de erro de código, beleza? Então vai estar resolvido e eu tenho certeza que você vai gostar Então se já gostou, se quer a solução agora, deixa seu like, carimba o like, muito like que vale a pena esse vídeo Comente seu salve mais a sua cidade, pois estamos agora no Natal de 2018 E provavelmente eu posso estar aí mandando salves para vocês em próximos vídeos, beleza pessoal? Então vamos lá para o vídeo agora Então pessoal, antes de mais nada também, eu queria desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo Para todos os inscritos do nosso canal e novos visitantes Eu não sei que dia você vai ver esse vídeo Se você está vendo agora no Natal, um Feliz Natal Se você não está vendo no Natal também, eu queria desejar Feliz Natal, tá bom? E um próximo ano novo, beleza? Então vamos lá Bom, como vocês viram, hoje vou ensinar para vocês como vocês resolveram o problema do código do WhatsApp Isso é muito chato, pessoal, aconteceu várias vezes comigo E eu pesquisando, pesquisando, pesquisando Eu queria saber o que está acontecendo Pois o meu chip que eu ia entrar no WhatsApp é o mesmo que está aqui e está com rede E não chega Bom pessoal, vamos lá A primeira solução que eu venho trazer para vocês é uma solução funcional, beleza? Uma solução que você vai funcionar aí no seu celular Bom, vamos lá O que você vai fazer? Bom, eu não vou, tipo, explicar em detalhes aqui como que você vai fazer Mas você sabe muito bem que você vai fazer isso agora Você vai desligar o seu celular Desliga o seu celular Depois retira a bateria Depois retira o seu chip E aquela parte magnética do seu chip, aquele amarelinho aqui Entra em contato com o chip do seu celular com o aparelho Você limpa aquela parte e espera uns dois minutos Eu fiz isso e funcionou no meu da última vez, beleza? Eu não posso estar testando aqui porque vai desligar o celular e vai parar o vídeo, beleza? Mas façam isso Essa é a primeira solução que 70, 80% não falha Depois vai voltar tudo de novo aí a sua rede do seu chip E provavelmente o código vai chegar, beleza? Mas caso, a segunda alternativa que eu venho trazer para vocês é no WhatsApp mesmo, tá bom? Você vai tirar um print aqui da sua tela inicial, beleza? Que está com problema Tirou um print, vocês vêm aqui nos três pontinhos Vem até ajuda Espera carregar Isso não responde minha pergunta, caso apareça isso aqui E vocês vão explicar aqui, pessoal Não estou... Vocês vão colocar desse jeito Não estou conseguindo verificar o código aí de segurança do meu WhatsApp Depois que você fez isso, escreveu aí o problema, pessoal Vocês vão mandar um print Vocês viram lá que eu tirei um print E vocês vão mandar aqui para o suporte do WhatsApp, tá bom? Vamos lá Pronto, pessoal O print já está aqui, já está tudo certo Clica aqui em avançar Vai estar pesquisando, ó Não estou verificando o seu número Não estou recebendo um código de verificação Ó Caso você queira clicar, vocês podem estar clicando Mas isso não responde minha pergunta Vai direto ao ponto, tá bom? Mas tem aqui Aí você pode estar mandando por e-mail para eles, beleza? Porque o suporte é por e-mail, tá bom? Vamos lá Ó Espera carregar Pronto, apareceu E só mandar aqui, tá bom, pessoal? Vai... Todas as suas informações vai... Assim, em duas horas úteis, pessoal Duas horas úteis Já apareceu aqui 24 horas, 7 horas Esperar mais duas horas aí Vai te ajudar bastante, tá bom? Caso a primeira solução não funcione com você Pois a primeira solução é funcional e realmente funciona Mas se não funcional Você tem que fazer a segunda alternativa Para você voltar com o seu WhatsApp, tá bom? Ah, pessoal E uma última coisa aqui Que o código chegou para mim, tá bom? O que eu fiz Foi a primeira solução aí Que eu mostrei para vocês Que foi desligar meu celular Tirar a bateria E limpar o magnético do chip E depois que eu fiz esse processo novamente O código foi mandado para o meu WhatsApp, tá bom? Aqui foi mandado E o meu WhatsApp foi inicializado aqui, beleza? Depois que manda Automaticamente aí, verifica E vai direto para o seu WhatsApp Para você entrar tudo certinho, tá bom? Então vale muito a pena Atentem aí no seu celular Comentem depois se funcionou, beleza? Quero muita opinião de vocês Então é isso Fui Até a próxima É nóis Tchau Tchau